Hoje, até eu quis fazer um vídeo normal que eu já faço, respondendo perguntas dos meus seguidores. Mas decidi fazer algo diferente, na verdade contar um pouco da minha história, sabe? Momentos que eu passei, coisas que eu tive que ouvir, experiências que eu tive e momentos que me marcaram assim. Quero compartilhar isso com vocês. Até porque a Sani, que vocês conhecem hoje, que faz vídeos, que conta as histórias da sua tribo. Mas eu quero que você conheça a Sani, o que fez com que a Sani, essa que você fala, chegasse até hoje. Momentos que ela passou, que sou eu mesma. Olha, teve uma época, que teve uma época que eu estava me mudando de escola pública para escola particular. Tínhamos recém-chegado na cidade ainda, não sabia falar quase nada em português, a não ser, oi, tudo bem, como faz? Só isso. Nessa época, eu estava me mudando de escola pública para escola particular. Que tínhamos acabado de ganhar bolsa de estudo. Eu digo tínhamos, porque meus irmãos também ganharam bolsa de estudo nessa mesma escola, escola particular. Ao chegar, ao passar a estudar nessa escola particular, eu vi uma mudança drástica de escola pública para escola particular. O nível intelectual das crianças da escola particular era muito mais avançado do que o nível das crianças de escola pública. E também o conceito cultural, o conceito cultural de crianças da escola pública para escola particular era muito diferente. Mas o que mais, assim, que eu me lembro, assim, que me choca, me chocou naquela época, é por fato de eu ser uma indígena recém-chegada na cidade, eu e minha família, com cero salário, cero salário. Porque nessa época estávamos vivendo de doações, meus pais estavam vivendo de doações de amigos, não tinha nada. Aí daí, acordava às 5 horas da manhã para ir para a escola a pé, nessa escola nova. E quanto a outras crianças, outras crianças dessa escola particular, ia de carro. Eu, meus irmãos, éramos os únicos, os únicos sem nada, sem bens materiais, eu diria. O que tínhamos era só algo dentro da gente. O que tínhamos era a cultura, os valores espirituais e tudo, mas não tínhamos nada material. Mas eu quero destacar uma coisa. O momento que eu passei nessa escola, olhares diferentes, vivência. Uma vez que uma menina, que estudava na mesma escola que eu, nessa escola particular, essa menina era, com certeza, era de alguma classe alta, não sei. Eu sei que tinha uma condição financeira muito, muito mais melhor que eu. Porque nessa época a gente não tinha nada materialmente. Uma vez, ao me deparar com ela, na biblioteca da escola, eu estava olhando as coisas que essa menina tinha. Ela tinha celular, ela tinha mochila muito mais melhor do que a minha, ela tinha lancheira, coisa que eu não tinha, lancheira, gente. Aí, eu fui fazer umas pesquisas na biblioteca, no computador, nem sabe porque eu não sabia nada mexer no computador ainda. Não sabia mexer quase nada. Era só apertar o teclado e tudo. E ela estava sentada lá. Aí, ela estava me olhando, assim, eu com rouba tudo simples. Tudo simples, tudo assim. Porque eu tinha recém-chegado na cidade, eu não falava quase nada. Uma criança, adolescente. Eu era adolescente nessa época. De 13 para 14 anos, por aí. Extremamente pobre, sem nada, sem condições. Aí, essa menina tinha uma lancheira, tinha os livros bacanas também. Livro dela tudo encampado, tinha celular e tudo. E ela estava me olhando assim, sabe? Minha mochila toda desgastada. Eu tinha colocado a minha mochila em cima da mesa. Porque nesse dia, tínhamos trabalho para você. Um trabalho de escola, que tínhamos que fazer em grupo. O que me marcava, assim, nessa época, essa falta de condição financeira. Como não tinha o que outras crianças não tinham. Aí, uma vez, ela me disse assim. Ela me chamou pelo nome. Sani. Aí, eu olhei para ela. Ela me olhou bem nos olhos, assim. Seu nome é Sani, né? Aí, eu falei sim. Você é índia, né? Sim, eu sou índia. Índia do Xingu. Você não tem nada? Aí, respondi assim. Sim, como assim nada? É, tipo, você não tem celular, não tem laptop, não tem mochila legal. Aí, eu falei assim. Sim, eu não tenho nada. Já que nada, é isso para você. Então, eu tenho essa mochila. Eu tenho, eu visto essa roupa. É a roupa que eu tenho. Aí, ela riu de uma maneira bem debochada. Aí, ela falou assim. Eu tenho pena de você. Você é muito pobre. Eu tenho pena de você. Você é índia. Você não fala a minha língua também. Quer saber de uma coisa? Ela falou. O que? Eu falo assim. Você nunca vai ser nada. Você não vai ser ninguém. Porque você é índia. Porque você é pobre. Você não tem nada. Eu, quando ela me disse isso, essa menina, aí comecei, eu, adolescente, né? Eu comecei a tremir assim, sabe? Ao mesmo tempo, o que eu sentia dela era raiva. Raiva e vontade de chorar ao mesmo tempo, sabe? Porque essa menina que me disse isso, ela tinha todas as coisas que eu achava que ela tinha, entendeu? Tinha lancheira, tinha mochila legal, tinha laptop, tinha celular. Eu não tinha nada disso. Eu era uma criança self-face, no meio de crianças de classe média alta. Isso me marcou, sabe? Pra sempre, assim, na cabeça. Hoje, eu me lembro disso, sabe? Essa menina falando isso pra mim. Que eu não seria nada. Eu seria pobre pra sempre. Eu não teria a oportunidade de crescer financeiramente. Eu seria... Porque eu sou uma índia, sub-raça. É bom lembrar que ela disse isso. Que eu era uma sub-raça. É, sim. Eu que quero relatar aqui. Acredito que... Eu não fui primeira adolescente ou indígena. Adulto também, passar por situações como essa. Eu não quero me vitimizar aqui. Eu só quero dizer que... Preconceitos existem. Discriminação por conta da pobreza, raça, orientação sexual. Tudo isso existe. Preconceitos existem. O que eu quero dizer pra você. Você que é adolescente. Não dizer esse tipo de coisa pra seu colega. O seu colega não pode ter nada. Lancheira legal, celular. Usar roupa simples. Pode ser de outra raça. Mas não quer dizer que ela é menos do que você. Não diga isso pra seu colega. O que eu quero dizer é que você dizer isso pra uma criança, ou pra um adolescente, ou qualquer indígena, ou pessoa de qualquer raça, você dizer isso, você se sentir superior a essa pessoa, não quer dizer que você seja realmente superior a essa pessoa. Você não é superior a ninguém, você apenas é um ser humano com uma arrogância. Na verdade, você precisa de um pouco de humanidade dentro de você. Sabe, um pouco desse sentimento humano. Porque acredito que a pessoa que disse isso, independente de se ela é criança, se é adolescente, não tem um coração bom. Acredito que o ser humano evoluído, não diria isso daí, pra outra criança. O que eu tenho que te dizer, você, jamais eu vou citar seu nome aqui, você, se você estiver me assistindo, sim, eu sou alguém sim. Eu posso ser indígena, eu posso ter menos condição financeira do que você, eu posso ser o que for, mas eu sou ser humano. Eu sou ser humano e você também é. E você não é melhor do que eu. Você também faz as mesmas necessidades. Se você é uma pessoa de condição financeira melhor do que eu, ok, tudo bem, meus parabéns pra você. Acredito que nessa época, quem te sustentava era seus pais. Seus pais. Mas e hoje? Hoje. Agora você tá vendo o valor da vida? Hoje. Depois de adulta. Espero que você tenha conseguido tudo que você tem hoje, tudo que você quer pra futuro, com seus próprios, com a sua própria força, com seus próprios esforços. eu quero que você tenha tudo isso. Eu não te desejo pior, não te desejo isso, mas eu quero que você olhe pro outro ser humano, assim como você. Eu espero que você tenha mudado. porque esse tipo de ataques a outras pessoas, esse tipo de ataques a pessoas diferentes, não é legal, tá bom? É isso. Eu queria compartilhar essa experiência com vocês. Não faça isso com nenhuma pessoa. Não faça isso só porque a pessoa tem uma condição financeira inferior do que você. Não faça isso. Saiba que você é alguém, sim. Qualquer pessoa que está me assistindo aqui é alguém. Você é alguém. Você é importante. Tá bom? Diga isso. Porque se você está vivo, porque você tem propósito aqui na Terra, ninguém nasce infão, simplesmente por nascer. Todos nós temos o algo a fazer aqui nesta Terra, tá bom? É isso. E se você gostou desse vídeo, dá um like. Se você não gosta, tá bem? Tanto faz. E tchau.